Sabemos que será um jogo muito difícil, numa província difícil de buscar os três pontos e uma equipa muito compacta, mas o grupo trabalhou durante a semana, trabalhamos arduamente para conseguirmos três pontos e no ano novo queremos começar com o pé direito. Sabemos que o adversário tem as suas armas para tentar pontar o nosso objetivo, mas nós somos bilhete, queremos começar o ano com o pé direito e lutar para conseguir os três pontos. A mensagem que eu deixo é que confia em mim, que eu luto para dar o meu melhor sempre, não sozinho, mas com esse grupo todo, nós trabalhamos para isso, não falando só por mim, mas falando em nome de todos, a equipa vai fazer um bom resultado. E que acreditem no nosso trabalho, sabemos que vai ser difícil, mas a gente vai lutar até o fim, porque nós vamos lutar, 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 incansavelmente até conseguir os três pontos. Bilhete, bilhete, força, estamos juntos. Bilhete, 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 bilhete.